Doenças que emagrecem. Separei oito doenças que causam emagrecimento. Você quer entender mais sobre isso? Então vem comigo no vídeo que eu vou explicar para vocês aqui todos esses oito tópicos aqui que são doenças que podem levar ao emagrecimento. Eu sou o Dr. João e sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal. É só clicar no inscreva-se aqui embaixo e também ativar o sininho. Sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube vai te notificar. Aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, cortisol, prolactina, hormônios em geral. Então se você se interessa, se inscreva e vamos para o vídeo. Para começar, essas doenças que emagrecem, o número um aqui eu coloquei o diabetes. Mas como assim o diabetes? Não é a doença que engorda? Então, nas fases mais avançadas do diabetes tipo 2 e também no diabetes tipo 1, quando o paciente não tem uma insulina suficiente para levar energia para a célula, causa emagrecimento. Então o emagrecimento é sim um sintoma de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, numa fase mais avançada, quando o paciente não tem insulina suficiente. Então a primeira doença que emagrece, o diabetes, inclusive apenas bem pronunciadas, mais de 10 quilos, o paciente realmente fica consumido. Segundo, hipertireoidismo, o excesso do hormônio tireoideano, ele faz com que tenha um aumento do metabolismo, o paciente fica mais acelerado, seu metabolismo aumenta, a frequência cardíaca aumenta, o gasto calórico aumenta e o paciente perde muito peso. Então o hipertireoidismo também é uma doença que emagrece, principalmente nas fases mais avançadas também da doença. Número 3, HIV e tuberculose. Aqui seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando o paciente também não faz o tratamento ou não tem o diagnóstico, a doença tem o potencial sim de emagrecer. E a tuberculose também pode consumir o paciente causando emagrecimento. Então doenças infecciosas aqui, tuberculose e o HIV podem sim levar ao emagrecimento. A quarta causa, os parasitas, doenças parasitárias que acabam consumindo, ficam no trato digestivo do paciente e fazem um consumo aumentado causando o emagrecimento, o estado de desnutrição. Tá certo? Número 5, câncer. O câncer ele pode levar ao que a gente chama de síndrome consultiva, que vai consumindo o paciente. A neoplasia, num estágio mais avançado, causa uma perda de peso. O emagrecimento ele pode sim ser um sintoma associado ao câncer. Número 6, depressão. Opa! Depressão e anorexia e bulimia. Sintomas aí, doenças psiquiátricas podem levar a uma diminuição da ingesta e também o emagrecimento. A anorexia é uma causa conhecida também, a bulimia, por causa que o paciente ingere e depois já vomita. Número 7, doenças intestinais, como doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. É que elas inflamam o intestino, fazendo um estado de desabsorção. O paciente não consegue absorver os nutrientes, causando então o emagrecimento. E a número 8, que está presente aí a 0,5% a 1% da população, que é a doença celíaca. Que é a intolerância ao glúten. O glúten, quando ingerido no paciente que é intolerante, faz uma reação imunológica, causando uma inflamação no intestino delgado, nas paredes intestinais. O que o paciente faz com que não consiga absorver de maneira adequada os nutrientes, causando muita diarreia e também o emagrecimento. Então, doença celíaca é também uma doença que causa emagrecimento. Então, aqui citei 8 tópicos com doenças que causam emagrecimento. Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, que isso me ajuda muito. E vamos para o próximo vídeo. Um abraço! E vamos para o próximo vídeo.